Hoje, no RxW Indica, fique depois da vinheta. Você irá descobrir um novo conceito de horror. Hello Fighters, bem-vindos a mais um RxW Indica. Dessa vez foi pra falar de Imaculada, filme recém-lançado com a atriz Sidney Sweeney, lançou esse filme Imaculada. Filme que a gente pode dizer que é um suspense, lançado esse ano, com muitas inspirações em alguns filmes. Eu até ia citar os filmes pra vocês, mas são tantos filmes, eu só posso antecipar que Bebê de Rosemary é uma das fortes inspirações pra esse filme, sem dúvida nenhuma, ainda mais pelo desfecho chocante que essa obra tem, mas bora lá. Imaculada, filme, como eu falei, lançado pela Sidney Sweeney, esse ano aqui, a gente tem uma série de homenagens ao gênero de suspense e horror. Esse filme é que a gente vê uma pegada um pouco diferente, porque a gente vai acompanhando a história dessa jovem freira com um mistério que está por vir. Ela está grávida e algo estranho está pra acontecer no convento que ela está, onde a gente vai acompanhando essa série de eventos sobrenaturais e tentando desvindar o que que está acontecendo. Será que algo de estranho com o Bebê que está por vir, a história vai se desenrolando e... Aí que está, é um bom filme, mas ele consegue ser um filme medíocre em alguns pontos, como pro final do filme, que eu não vou dar spoiler aqui pra vocês, mas o filme, ele começa a se sustentando bem, eles se desenrolam no meio e no final ele faz um final chocante, que você vai ficar incomodado assim como eu fiquei. O final do filme é disparado, a pior parte desse filme não é muito indicado, se você não gosta de certos assuntos ou da temática do filme. O filme, ele tem uma base que começa muito bem, sólida, porém ele vai se perdendo ao longo do filme e começa a virar um filme genérico do meio pro final, com um dia para os caras baratos, inclusive um final que eu achei totalmente desnecessário pra essa obra. O filme poderia ter se resolvido muito melhor sem o bendito final do filme, como aconteceu. Mas o filme está aí, está fazendo um tremendo sucesso, um filme que é produzido pela própria Swinney, além dela estar atuando, ou seja, a gente já vê que ela está querendo engatar em uns outros projetos, não ficar somente como a atriz conhecida por ser famosa bonitinha, e sim também como outros projetos onde ela consegue ser mais séria e mais sucinta em outros tipos de produções. Isso é um mérito pra atriz que está se desenvolvendo e que sem dúvida nenhuma pra mim, eu acho que ela vai ganhar algum prêmio, nem que seja no Fangoria ou no Fãs da Porto, que é o Festival de Horror e Suspense, por esse filme. Imaculadas já está no cinema, se você quer assistir, com certeza está em qualquer rede atualmente, que está lançando nesta semana aqui, mas se você não quiser esperar um tempo, em breve vai lançar nos streams, está aqui na descrição o vídeo do Cadu, onde ele fala propriamente onde vai lançar propriamente o filme. Então, vamos lá, dá uma chance, e se quiser esperar o stream, espera. Mas se você já viu, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você está esperando ou quer assistir ainda, deixe também aqui pra gente debater mais sobre isso. Lembre-se de se inscrever, curtir, assinar o canal e lembre-se que nós é foda, o resto é moda e quem não gostou, se sacoda. Vive e não sobreviva, a luta continuará sendo sempre eterna. Tchau, tchau.